Pra todas as mina firmeza, pra todos os carapetes, vai começar mais uma, para a Ariel, fala pra cá, Artemis, é louco, brava-se, e aí família, Artemis começa, levanta a mão geral, levanta a mão geral, só vai soltar o pítio quando todo mundo te engana, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão, tô de olho, hein, a do Santos é chato, levanta a mão, brincadeira, gente, mas aí, levanta a mão aí em casa também, a gente tá prestando atenção em tudo que vocês tão falando com a gente. Medusa, solta o pítio, DJ, brava, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, ó, 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 se entregando essa cultura, como eu amo essa cultura, que tá hippie? Opp, hippie? Justiceamos essa cultura, de fazer provisação, vista a ele, 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 não, um, 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 um… O pente pra você é o inconsequente Então, tá ligado que eu vim pra matar ou morrer Mas sempre foi assim da onde eu venho É que matar ou morrer na opção Eu criei a terceira que foi a minha superação Então, eu tô rimando todo dia Rimando e fazendo improvisação Mas no final, estudar que é free É sobre liberdade Então eu vou mandar tomar no cu esses pau no cucuzão Mas tudo bem, eu vou voltar Essa é a questão, tá ligado? Vou improvisar Posso mudar o flow e o conteúdo Mas a rima é lírica e o conhecimento é o que eu tenho mais que tudo Primeiramente você até chegou falando Que vai descarregar 30 balas no meu corpo Mas deixa eu te dizer que você tá se equiparando ao sistema Querendo ver mais um corpo de uma mina Ah, que morto! Você não é capaz de me matar Você pode até tentar Você pode até me mirar Mas você tá ligado Pode excepcionar o Omnitrix Que você me atirar Vou desviar que nem Matrix Você não quer me atirar Porque esse é o improvisado Você tá ligado Que o freestyle é lado a lado Até porque sua rima nós bloqueia Você veio da casa de ser a minha rima Que te incendeia e te queira Junto mesmo com sua propriedade Você sabe que o meu rap é de verdade E é isso mesmo que é só pra finalizar 30 segundos de suporte Na volta eu vou te atacar Aê família, muito barulho Muito barulho pra essa batalha Pra você ver que elas não estão de brincadeira Mas aê, sem mais delongas Eu quero muito barulho pra quem gostou das rimas de Artemis Diferentemente eu quero muito barulho pra quem gostou das rimas de Ariel Ariel 1 a 0 Mas aê, você vai deixar minha parceira Você vai deixar? Óbvio que não, né? Então é assim, ó Tudo que vai Volta E vocês querem o quê? Sangue Você levanta a mão, família Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Que é isso, que é isso Levanta a mão Boa tarde, Batalha da Leste Faz barulho, quem tá vivo aí, caralho? Mas só tem duas opções Qual que você vai optar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas só tem duas opções Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É Platinum Platinum Você tá ligado que eu vou te matar? É Platinum Platinum Ao contrário de você Se eu miro eu vou atirar Eu não vou ameaçar Falando que eu vou matar Outra MC Até porque com a minha lírica Beneta Eu te faço você sumida que você É de Guarulhos Mas acho que cê não tem flow Você tá ligado que aqui cê mostrou Pegou o ataque e não desenrolou Então tá ligado, cê sempre aprende Que Arielzinha aqui que dá show Você tem que entender 30 segundos Só pra te matar Pra te ensinar Como fazer O R.A.P. que cê não sabe mandar E é Copas Quero ver se você vai se garantir Representar Vou pegar o seu 30 segundos E só ficar De blá 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 Eeeeeee Vamo lá um infernal 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 O infernal Tudo bem eu não vim Só que eu entendi O conteúdo Você falou de um mini Chris Se prepara Você tem um monstro na sua frente Quatro braços Eu sou tudo Na verdade não É massa cinzenta Cê não entende E agora argumenta É massa cinzenta De falta Massa e sempre falo Pra mandar uma rima Conseguinte e coincidente Eu faço a rima Tá ligado? E agora eu vou falar Você tá na Matrix Tudo bem Só vou lá em outra dimensão, pra você eu consegui me ganhar, cara, presta atenção, você falou de flow, só que você falou de flow, tá ligado, que agora eu entronto isso, você falou que eu sou de GR, mas tá ligado, que eu te mato nem pro vida, eu tenho flow, tenho conteúdo e tenho bala na mente, a questão, eu não sou o sistema, a diferença da minha bala pro sistema, é que a minha bala é lida e que afeta seu conhecimento, essa questão é consciente, bom, eu posso lá até travar, mas eu vou voltar, saltam 30 segundos na mente, são 30 vertentes que eu posso te falar, são 30 verdades, não, porque da onde veio a verdade é uma só, sem matar ou é morrer, é sem dó, mas tá ligado, que agora é terceiro, eu vou te amar sem dó. Pronto, gol! Terceiro! 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 E aí, família, viu umas boquinhas... E aí, família, vocês pediram o terceiro, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral. E se pedir o terceiro, tem que dar uma vibe, né? Então vamos, família, levanta a mão aí em casa também, terceiro round, monstras, bravas, beleza no toque do beat, carenzinha aí dos toques no toque, da apresentação, bora, quem começa? Aria, começa, família! Levanta a mão lá no alto, 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 lá no alto! Levanta a mão lá no alto, 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 lá no alto. Então mata essa mina no trap, cê sabe que eu represento aqui na batida Cê mata essa mina no trap, cê sabe que missão dada é missão cumprida Porque eu não penso na hora de atacar, cê sabe que eu faço isso bem Até porque cê artemis, na minha frente cê não manda bem Você falou que eu não tenho massa cefálica aqui pra trocar Mas só você não é serial killer pra minha cabeça Você desinchar, quero ver cê tentar Se cê for mulher é suficiente pra poder bater de frente Eu acho que cê não aguenta, por isso mano, cê não é alta patente Pão, 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 tá ligado? Eu passo o flow Mano, agora você já moscou Você fala que tem massa cefálica, mas até na verdade você não mostrou Então, a questão é você ter um pra trocar Você disse que vai me matar, missão dada é missão cumprida Mas não canta a vitória antes da hora porque vai chegar, ok Tá ligado? Agora eu demonstro o flow Eu demonstro o conteúdo da onde eu vim de R E assistindo o trap você não encontrou Então, já que é assistindo o trap eu faço isso Mas é do jeito dos moleque, manos e minas representando Valeu, satisfação, batalha da leste Ah, 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 batalha da leste Realmente essa aqui é a parada Ainda bem que cê falou, batalha da leste O local que você foi enterrada Você me viu, você perdeu Acho que comigo cê não aguentou Porque não adianta falar nada com nada Uma pausa no beat pra falar que tem flow Aonde eu fui enterrada eu entendi Só que esse solo é sagrado, se eu for enterrada eu morri Mas sendo MC Então, você pode me matar Você pode até me enterrar Mas deixa minha boca livre Pois quando eu fazer o meu frio eu vou ressuscitar Ela disse que vai ressuscitar Pediu até pra eu deixar a boca livre Só que sua boca eu vou falar que eu tô cansada de escutar História triste E outra coisa, meu mano Acho que sua rima não sei que para Eu não vou deixar sua boca livre Você morreu e morto não fala Ok, ok Oh, 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 oh Juan, você tá cansada de escutar a história triste? Esse fato eu entendi Só que eu sou preta e em favelada Gente pequena eu escuto história triste por onde eu vi Sabe que a história é mais triste, irmão? É você ver seu irmãozinho entregando pro tráfico A história triste é o que faz o hip hop A história diz o que vive meu movimento Você não entendeu? A história triste é o que traz força e conhecimento O que traz força e conhecimento Só que uma coisa aqui eu vou te explicar Eu entendo até a sua causa Mas você não precisa citar sua causa somente para causar Você não precisa te pagar de vitimista Porque eu respeito sua raiva e sua cor E eu nunca joguei isso na sua cara aqui na pista Oh, 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 ok, ok, ok Nenhum momento eu falei da minha cor de pele Agora tá ligado de pele Eu não fui vitimista Se eu conto a minha história É pra ver se ela te toca ou te pere Você não vai encontrar o conhecimento Tá ligado, uma rua Pra descer, eu preciso contar a história disso Tá ligado, eu vou voltar Mas eu posso até travar Mas tá ligado que eu vou improvisar E tentar tiros ao que separa um militar do militante E uma poesia ao que separa Um MC que sabe ver, tá? É, família, muito barulho Feito o terceiro round Primeiro e terceiro round De hoje E aí, família, vocês ouviram as rimas Não entendem uma referência Depois busca lá no YouTube Batalha da Leste Ariel contra Artemis, certo, família? Rápido e rasteiro Por que começou quem não gostou palminha Muito barulho a minha esquerda para Ariel Diferentemente barulho para quem gostou das rimas de Artemis Ariel para a próxima fase, família Muito barulho para Artemis, família Rimou muito barulho Artemis, gostei das suas rimas Onde que eu te encontro? Artemis MC Instagram Batalha da Orobó Tá ligado? Nós estamos representando Guarulhos Isso aí Maldade, família Maldade, família Tchau, tchau